O que é a noite? A noite da calma, em que minha alma esperava por ti. Apareceste afinal, torturando esse ser que te adora. Volta, fica comigo, só mais uma noite. Quero viver junto a ti. Volta, meu amor. Fica comigo, não me expresse. A noite é nossa e meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz. Quero demorar em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Quero demorar em nossas vidas. Fica comigo, só mais uma noite. Quero viver junto a ti. Volta, meu amor. Fica comigo, não me expresse. A noite é nossa e meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz. Quero demorar em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. A noite é nossa e minha vida. A noite é nossa e minha vida. Seu amor, o seu carinho, diga que você já me esqueceu, pisei machucando com jeitinho. Esse coração que ainda é seu, diga que meu pranto é covardear. Mas não esqueça que você foi minha ondear. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu. Eu mostro a boca molhada, ainda marcada por um beijo seu. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu. Eu mostro a boca molhada, ainda marcada por um beijo seu. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu. Diga que meu pranto é covardear. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu. Eu mostro a boca molhada, ainda marcada por um beijo seu. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu. Eu mostro a boca molhada, ainda marcada por um beijo seu. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Eu mostro a boca molhada, ainda marcada por um beijo seu. Mandou uma carta pra me avisar, deixou em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, só a mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei que estou enchendo o sal. Garçom, eu sei que estou enchendo o sal. Mas todo o que bom fica chato. Valente e tem toda razão. Garçom, mas eu só quero chorar. Eu vou minha conta pagar. Por isso eu me peço atenção. Sai lá que meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar, deixou em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, só a mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Saiba que meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar, deixou em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, só a mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. 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 Ess에게 saudadas. Obrigado.